Os meteoros são um dos fenômenos mais belíssimos que podemos observar em noites bem escuras. Se você experimentar algumas horas de observação em uma noite bem limpa e sem poluição luminosa, é quase certeza que o meteoro poderá ser visto em alguma região do céu. De fato, não há como prever esse tipo de fenômeno, o que deixa as famosas estrelas cadentes ainda mais impressionantes, e cada uma que presenciamos é uma sensação de surpresa totalmente diferente. No geral, podemos ver pequenos meteoros quase todas as noites, mas os maiores são bem mais raros e um desses foi observado no estado de Minas Gerais na última sexta-feira, dia 14 de janeiro. No vídeo de hoje, vamos entender o que aconteceu por lá e ver os registros em mais de 18 câmeras. Quando o sistema solar era apenas uma grande nebulosa, as partículas de matéria presentes orbitando o jovem Sol iam se juntando à medida que a gravidade atraía mais material. Aos poucos, as rochas maiores foram crescendo devido à acreção constante de material, formando então os planetas e asteroides. Porém, o que talvez você não saiba é que nem todo o material da nebulosa primordial foi usado na formação dos planetas e muitas rochas menores acabaram sobrando e hoje vagam pelo sistema solar em uma órbita ao redor do Sol. Claro, existem outras rochas espaciais que podem ter uma história um pouco diferente devido a impactos de asteroides em outros corpos planetários que enviam material meteorítico para o espaço, mas esses são mais raros porque dependem de um evento de impacto secundário para que exista rochas espaciais desse tipo lá no espaço. No geral, temos meteoroides que se caracterizam como condritos, ou seja, aqueles que possuem condrolos internos e se formam originalmente na nebulosa primordial. No entanto, os mais raros são os acondritos e são rochas espaciais que possuem uma estrutura interna sem os condrolos, o que indica que sofreram algum processo geológico de fusão na crosta de algum asteroide ou planeta. Mas o fato é que essas rochas espaciais vagam pelo sistema solar e, de forma quase aleatória, podem dar de cara com a atmosfera terrestre a vários milhares de quilômetros por hora. Os astrônomos costumam chamar as rochas espaciais menores de até 1 metro de tamanho como meteoroides, mas se forem um pouco maiores que isso, já podemos chamá-los até de pequenos asteroides e temos uma população bem grande desses objetos vagueando ao redor do Sol. É verdade, boa parte do material original da formação dos planetas estão hoje dentro deles, mas sobrou bastante coisa que pode sim proporcionar belíssimos meteoros que vemos no céu terrestre. Antes de tudo, é importante ressaltar que os fenômenos de meteoros são bastante comuns e sempre ocorreram na história do planeta, mas para observá-los você precisa estar atento ao céu na hora e no momento certo, pois esses fenômenos duram poucos segundos e poucos deles são brilhantes o suficiente para chamar a atenção. Afinal, quando falamos desse tipo de fenômeno, podem existir vários tipos deles e muitos ficam conhecidos pelo nome de bólido ou fireball. O bólido é somente um meteoro que atinge um brilho superior ao da lua cheia e foi justamente um fenômeno desse nível que ocorreu em diversas cidades de Minas Gerais nesta última sexta-feira, dia 14. O fenômeno foi tão brilhante, mas tão brilhante, que foi visto a centenas de quilômetros em outros estados e relatos chegaram de São Paulo, Goiás e há quem diga que o clarão pôde ser visto em algumas partes do extremo sul do país. O fenômeno em si veio a ocorrer nas proximidades da cidade de Patos de Minas e moradores relataram, além da enorme bola de fogo, um grande estrondo seguido de tremores. Graças às câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a Bramon, e da Rede de Monitoramento Meteorológico do Clima ao Vivo, o fenômeno pode ser registrado de pelo menos 18 câmeras em Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Elas revelam o fenômeno de diversos ângulos e podemos ver que literalmente transformou a noite em dia. Bom, os registros impressionantes vieram das cidades de Passos, Oliveira, Simonésia, Rio Paranaíba, Carmo da Mata, Lagoa da Prata, Belo Horizonte, Patos de Minas e São Francisco de Paula, todas localizadas em Minas Gerais. A imagem de Patos de Minas impressiona e mostra todo o trajeto do meteoro rasgando a atmosfera terrestre. Mas não acabou e as câmeras de Bauru, em Andeara, Viradouro e Piracicaba, em São Paulo, também viram fenômeno. Por último, os registros vindos de Caçu, Catalão e Goiânia, em Goiás, também conseguiram capturar o Grande Bólido. Todas essas cidades tinham cobertura das câmeras de ambas as redes de monitoramento do céu, mas os relatos acabaram aparecendo de vários outros locais, sem contar que o tempo sem nuvens e o horário relativamente cedo em que o fenômeno ocorreu ajudou muito para que tivéssemos muitos observadores. De acordo com dados preliminares da Bramon, a rocha deve ter começado a brilhar a cerca de 86,6 km de altitude a sudoeste de Uberlândia, passando bem acima da cidade de Santa Juliana. Seguiu a 43,7 mil km por hora, brilhando intensamente até 40 km de altitude, altitude, percorrendo, então, uma distância de quase 109 km, se apagando completamente próximo a Perdizes após cruzar o ar por quase 10 segundos. Levando em consideração o histórico dessas rochas espaciais, essa aqui foi uma das mais lentas já observadas, pois já vimos meteoros cruzando a atmosfera rocha em velocidades que atingem 70 mil km por hora ou mais. O fato de que moradores relataram um forte estrondo seguido até de tremores já dizia logo de cara que talvez essa rocha tinha chegado nas camadas mais baixas da atmosfera, ou seja, talvez ela não tenha sido totalmente consumida na entrada violenta com o ar. Apesar desse bólido ter tido uma velocidade abaixo da média, ainda é muito veloz e o ar funciona quase como uma parede e o choque pode desintegrar a rocha, com pedacinhos dela caindo em vários arredores por onde Abramon calculou a trajetória. Mas o fato é que não dá para dizer ainda se a quantidade de material meteorítico foi de fato considerável, pois só calculando a massa da rocha espacial que poderemos dizer se caiu ou não, mas a chance é boa por todos esses fatores observados. Se você mora na região indicada e encontrar uma rocha um pouco mais escura do que outras ali do ambiente, verifique se há uma característica de crosta de fusão e também tente colar o imã para ver se tem alguma atração. Esse aqui é só um teste mais simples e não confirma a origem espacial da rocha, mas se você encontrar esse indício, entre em contato com a Abramon ou até mesmo comigo lá no Instagram. Ninguém vai tomar o seu achado, apenas queremos entender onde outros fragmentos podem ter caído. E olha só que interessante, enquanto ele estava lá no espaço, a órbita calculada levava a rocha a próxima órbita de Júpiter, o que indica que o meteoroide pode ter sofrido interferências gravitacionais pelo gigante gasoso ao longo de séculos e o fez vir cada vez mais próximo em direção à Terra, até o dia que caiu por aqui. O brilho do meteoro chamou a atenção e com todas essas imagens não há sombra de dúvidas que foi algo raro e incrível. Não é todo dia que vemos um grande meteoro tão brilhante assim rasgar o céu. Graças às câmeras de monitoramento do céu noturno, temos a oportunidade de dar um replay num fenômeno que antes ficaria apenas na lembrança de quem observou. Fica aqui o meu conselho, olhem para as estrelas, nunca se sabe quando um grande meteoro vai cruzar o céu bem acima de nossas cabeças. Mas também não há motivo para pânico, pois geralmente esse tipo de fenômeno não tem potencial para causar desastre algum, vamos somente admirar um dos fenômenos mais incríveis da natureza. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal, ainda convido você a apertar o botão de inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!